Você já ouviu uma música, tem um grupo que canta, acho que é o Palavra Cantada que canta, é um grupo que eu gosto bastante, porque quando meus filhos eram pequenos, eu ouvia bastante. Tem uma música que diz assim, Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Olha, eu tô dizendo fora de sério. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Para o que você está fazendo agora, para assistir comigo a câmera do balanço de hoje, que é de cortar o coração. A câmera do balanço de hoje passou a madrugada, nas ruas de São Paulo, neste frio, para conseguir flagrantes, repito, de cortar o coração. Você vai ver crianças, 4, 5, 6, 7, 8 anos, trabalhando. E os pais, supervisionando. Bairros tradicionais de São Paulo, por exemplo, fomos à Vila Madalena. A Vila Madalena é um bairro boêmio aqui da Zona Oeste. Você vai conhecer a partir de agora os meninos da madrugada. Meninos que vendem doces para comprar comida e para dar o dinheiro para os pais. Os pais alegam que precisam do dinheiro para pagar aluguel. Só que por que esse pai não trabalha? Ele coloca os filhos na madrugada, pedindo dinheiro, vendendo balas, doces, para essa rapaziada que vai para os bares e restaurantes da Vila Madalena. Você vai ver a partir de agora uma situação muito triste, uma realidade flagrada que você vai ver agora na reportagem especial da Câmara do Balanço. Vamos lá. Um dos bairros mais boêmios da capital paulista. Estamos na Vila Madalena, Sona Oeste de São Paulo. Durante a noite, jovens e adultos se reúnem para beber, conversar e ouvir música. Bares cheios. Daqui, muitos partem para as baladas da região. Um misto de realidades. Do lado de dentro, alegria. Mas lá fora, cenas tristes flagradas pela Câmara do Balanço. Crianças trabalhando sob a supervisão dos pais. Casas noturnas têm restrição de idade. Só maiores de 18 anos podem entrar. Mas na entrada, um detalhe chama a atenção. Hoje, a Câmara do Balanço mostra a triste realidade de crianças que passam noites e madrugadas vendendo doces nas portas de baladas em São Paulo. Horários que deveriam estar dentro de casa, se preparando para a escola no dia seguinte, dormindo. Mas estão na rua, trabalhando para conseguir comida. Quem frequenta a região já está acostumado. Volta e meia, as crianças aparecem vendendo os doces e pirulitos. E agem da mesma maneira. Dão risadas, brincam para atrair os clientes. E mostram uma certa estrutura para receber o dinheiro. O trabalho cansa, o sono chega. Não tem cama para deitar. Um se apoia no outro. A inocência se mistura com a vida adulta precoce. Conversamos com um dos garotinhos. Onde é que é meu giro? Quanto ano você tem? 11. 11 anos? Já trabalhando? Tá fazendo o que aí? Pirulito do amor, comprou beijoso. É, é? Passa até pix aí ou o que passa? Tudo. O que flagramos aqui é de cortar o coração. Bora, 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 bora. Além do trabalho infantil ser proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esses menores ficam expostos. E muitas vezes não são tratados de forma adequada. Eu não estou respeitando ninguém. Não estou. Não estou. Não estou. Não estou. A criança tem atitude de criança, claro. O menino fica no chão. Não quer ir embora. Eu não consigo mais. Quer vender o produto. O segurança não gosta. Eu não sei o que vai, vai, vai. Eu vou tirar o barato aí. Eu vou tirar o barato aí. Eu vou tirar o barato aí. Até que ele perde a paciência e puxa o menino. Mas o garotinho continua vendendo pirulitos na calçada. O segurança volta a dar bronca. O menino é perseguido, mas escapa. São crianças dividindo espaço com adultos perto de bares, baladas e restaurantes. Eles brincam com clientes dos estabelecimentos. Uma vendedora fica indignada. Os menininhos trabalham, né? Os meninos trabalham, né? Questionamos. E aí, quantos anos você tem? Quem manda você trabalhar? A resposta é dura de ouvir. Eu ouvi deles, eu vou comprar minha baixa. De repente, uma mulher aparece, recolhe as cobertas das crianças e todos vão embora. Quem são elas? Um dos meninos da madrugada revela que está ali por outro motivo. Ele diz que está na escola. E que não está sozinho. Ele está ali contra a vontade. Uma mulher revela que a filha está vendendo para pagar as contas da casa. A minha filha está vendendo ali, quando está a conta de água, a conta de luz. A casa é a minha. Sim. Entendeu? Entendi. Aí tem que pagar a conta de luz. Quando é que fica? Aí você manda a sua filha aí, linda. Entendeu? Eu não falo. Minha caixa é vendida. Oi? Eu não falo, mas a minha caixa é acabou. Trabalho infantil ilegal. Uma vida sofrida ao relento. Crianças expostas ao perigo das ruas de São Paulo é denúncia exclusiva da Câmara do Balanço. E aí, Lombardi? O que você pensa? Eu sou totalmente a favor de que as crianças fiquem em casa e estudem. Eu tenho visto nos sinais, sabe o que, Gotino? Num sol de 30 e poucos graus, crianças no colo de homens, com eles carregando aqueles cartazes, com piques, com tudo. Não tem que fazer isso. Você sabe que tinha uma ONG aqui em São Paulo que eu conheci, que eu ajudei, que tirava as crianças da rua. Mas sabe o que elas faziam para segurar as crianças? Ofereciam um salário para os pais, para a mãe, para que a mãe ficasse com as crianças para que elas estudassem. Lombardi, eu não fico em cima do muro, não. Exploradores de crianças vão trabalhar, vão procurar trabalho. Colocam crianças de madrugada para pedir dinheiro, para pedir dinheiro. Deixem as crianças de casa. Você não quer trabalhar, quer pedir dinheiro? Vai você pedir dinheiro. Não leve as crianças para esse frio, para essa situação. E usam as crianças porque a criança comove mais. É uma exploração isso. É uma exploração. E outra, você aceita o trabalho que te oferecem. Não é para sustentar a família? Ah, não, veja bem, a área que eu quero. Não, não tem essa. Na hora do desespero, na hora do desespero, você aceita qualquer coisa. Você vai para ganhar dinheiro trabalhar, fazer alguma coisa e sustentar a família. Colocam crianças de madrugada e ficam nessa função de supervisão. Ficam supervisionando as crianças. Lamentável. Olha, a prefeitura disse em nota que oferece diversas ações voltadas às crianças e adolescentes em vulnerabilidade para evitar o trabalho infantil juvenil. E que quem quiser detalhes é só entrar no site da prefeitura. Mas eu acho que tem muita gente explorando essas crianças. Para colocar filho no mundo é uma maravilha. Para cuidar, não. Usa as crianças para ganhar dinheiro. Isso não, criança não trabalha. Como diz a música, coloca a música para mim, Tele. Criança dá trabalho. Criança é para brincar. Criança é para receber amor, carinho, crescer. Entendeu? Tem um monte, pensa nisso. Pense, pelo amor de Deus.